Em 20 anos, a taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu 75%. E essa redução foi um dos fatores que influenciaram a melhoria do índice de desenvolvimento humano municipal divulgado essa semana. A repórter Isabela Azevedo está no Ministério da Saúde e de lá traz ao vivo todos os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite, boa noite a todos. Em 1990, 47 a cada mil bebês nascidos vivos morriam antes de completar um ano de idade. Atualmente, esse número é de 15 mortes a cada mil nascidos vivos. Para comentar mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, boa noite. Por que essa diminuição ao longo desses 20 anos? Boa noite. Essa redução se deve principalmente à combinação de algumas intervenções que são muito importantes para garantir a sobrevivência infantil. A primeira delas é a vacinação. Nesses 20 anos, nós incluímos várias vacinas que protegem contra doenças graves que matavam muito na infância antes de 1990. A segunda foi a criação do Programa de Saúde da Família e a própria expansão dele. Hoje, no Brasil, já 100 milhões de brasileiros, principalmente nas áreas mais pobres, têm acesso ao Programa de Saúde da Família. A terceira foi o acesso à água encanada, a melhoria das condições de vida que também contribuem bastante para essa redução que nós tivemos. E essa queda se deu em todas as regiões do país? Essa queda se deu em todas as regiões e o mais importante é que ela foi maior exatamente onde o problema era mais grave, na região norte e nordeste. O Brasil tinha uma desigualdade muito grande na mortalidade infantil. Essa desigualdade foi reduzida. Ainda persiste, porém foi reduzida. E o grande efeito disso é exatamente que, com o Sistema Único de Saúde no Brasil, mesmo uma criança pobre, ela tem acesso ao mesmo calendário de vacinação que uma criança rica teria em uma clínica privada. E essa redução, como é que ela influencia na expectativa de vida? A expectativa de vida, que é a expectativa que se tem de viver ao nascer, 70 anos, 75, 80, ela é influenciada basicamente pela mortalidade precoce. Quanto maior é a mortalidade precoce, a mortalidade infantil, a mortalidade de adolescentes e de jovens, a expectativa de vida vai se reduzindo. Então, ter reduzido a mortalidade infantil foi o maior fator para aumentar a expectativa do brasileiro, que é um crescimento impressionante nos últimos 20 anos, o que coloca a nossa população já fazendo o que a gente chama de mudança demográfica. Nós temos agora que nos preparar para esse futuro, em que mais pessoas idosas vão fazer parte da nossa população e com isso nós vamos precisar de mais cuidados com doenças crônicas, por exemplo. Isso já me deixa a deixa para a próxima pergunta. E os desafios a partir de agora? O primeiro desafio é continuar essa redução da mortalidade infantil. Quando se reduz muito a mortalidade infantil, nós nos deparamos com alguns quadros muito graves, crianças que nascem com problemas congentos muito graves, em que a própria medicina ainda tem dificuldade de lidar. Mas tem também uma parte ainda dessa mortalidade infantil que pode ser muito melhorada com uma atenção melhor ao pré-natal, ao parto e à criança quando nasce. Por isso, o Ministério da Saúde fez um investimento grande chamado Rede Cegonha, que além de impactar a mortalidade infantil, também vai impactar na mortalidade materna. Como é que esse índice de mortalidade infantil avalia o desenvolvimento de um país? Geralmente é considerado que a mortalidade infantil é um indicador muito bom porque ele não depende só do setor saúde. O setor saúde contribui muito. Algumas terapias simples, como a terapia de reidratação oral, esses sais que a mãe é ensinada pelo agente comunitário a preparar e dar à criança quando ela tem diarreia, foi uma revolução na redução da mortalidade infantil. As vacinas foram outras. Os tratamentos corretos para as pneumonia foram outros. Então, esse conjunto de questões, mais o lado social, a melhoria social, a melhoria da renda, o acesso à água, são fundamentais para garantir a redução. Perfeito, secretário. Obrigada pelas explicações. E para mais informações, basta consultar o site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.